Uma mãe aqui de Joinville passa por dificuldades para sustentar a família que mora na zona sul da cidade. Ela precisou, olha só gente, largar o emprego para cuidar do filho de 9 anos que teve mais da metade do corpo queimada em uma explosão. Essa reportagem eu quero que você acompanhe agora comigo aqui na tela da tribuna. Ao lado do filho, Rosemary relembra bastante emocionada o susto que passou em julho do ano passado. Os três filhos dela brincavam de bola e fizeram uma fogueira na frente de casa. Um chute mais forte de um deles foi suficiente para que a bola batesse em uma garrafa de álcool, que foi parar no fogo. Mateus, de 9 anos, foi atingido pela explosão e teve mais da metade do corpo queimada. Na hora sim, eu não imaginei que seria tanta coisa, né? Que foi queimadura de terceiro grau, gravíssimo, né? Eu pensei que ia perder meu filho, sabe? Ele ficou três meses internado, foram três meses assim, angustiante para mim. Para cuidar do filho, a mãe precisou largar o emprego e hoje vive com doações que recebe. Na casa dela, alugada, no bairro Paranaguamirim, tudo o que a família tem é fruto de doação. Desde os móveis até os alimentos. Muita gente está me ajudando com alimento, com dinheiro para pagar aluguel. É assim, uma ajuda, elas são entre amigos, né? Só que agora ela não está fazendo mais, sabe? Porque, não sei, porque já faz muito tempo que eles me ajudaram, né? Me ajudaram quatro meses, cinco meses. Rosemari, que há mais de um ano foi abandonada pelo marido, passa por dificuldades. O aluguel do imóvel está atrasado e ela não tem dinheiro para quitar a conta de água, a de luz e comprar comida para o filho que precisa de uma alimentação balanceada para se recuperar das queimaduras. Além disso, é enorme o gasto com remédios para a recuperação do menino. Vocês podem me ajudar com alimento, produtos de limpeza, né? Para eu poder pagar o aluguel, água, luz, até eu poder voltar a trabalhar, né? Só acreditar em Deus, confiar e descansar em Deus, sabe? Descansar no Senhor porque não tem o que fazer. Toda ajuda nesse momento é muito importante. Roupas, móveis, alimentação e remédios. Ajuda que faz a diferença na vida da família. E eu não tenho como trabalhar, deixar ele nessa situação, né? Ele tem crises, ele tem crise de coceira, crise de querer... Por que aconteceu isso com ele? Ele não quer viver mais. Quanto tempo ele vai levar para melhorar, para ficar bom? Se ele vai ficar assim por muito tempo? Essas são as perguntas dele para mim, sabe? E eu não tenho resposta porque eu não sei como que vai ser, né? É, gente, que situação triste, né? Dessa família é o lamento de uma mãe, né? A gente, nesse momento, se coloca no lugar dela. Além disso, além do Matheus, de 9 anos, ali que a gente mostrou com o corpo... Muita parte do corpo ali queimada. A mãe também contou para a gente que o filho dela, de 20 anos, sofreu um acidente de moto no trânsito. Ele também teve um problema no rosto, ela também está cuidando dele. Então, é muita carga em cima dessa mãe. E toda ajuda, nesse momento, é muito importante. Se você quiser contribuir, pode entrar em contato pelo telefone. 999-83-3664. E aí você vai falar diretamente com a Rosemary. É roupa, móveis, alimentos. E se você, claro, puder fazer alguma ajuda, né? Contribuição financeira para que ela possa pagar o aluguel, pagar as contas que estão atrasadas. Isso é muito importante para ela conseguir seguir a vida e seguir ali cuidando do filho, zelando por ele e esperando pela recuperação. Vamos ajudar.